O Agostinho dizia, se eu estou em dúvida, é porque eu existo, porque algo que existe não duvida de nada. Aí é a questão que nós estamos falando, sobre essa questão toda, essa situação toda, dessa questão da salvação. Se você tem dúvida, sincera e honesta, você vai buscar. Não fique dizendo que vocês são filhos de Abraão, porque dessas pedras... Aí o cara fala, como? Como que das pedras pode gerar filhos espirituais? Porque as pedras emitem uma dúvida. Quem colocou essa pedra aí? Qual o interesse de alguém colocar essa pedra aqui? Se quem criou essa pedra, ou se quem colocou essa pedra aqui, tem alguma coisa que ela quer dizer para mim. O que ela está querendo? Eu vou buscar isso. É nesse sentido, entendeu? Dessas pedras, as coisas clamam, etc. Então, irmãos, João Batista vai dizer, negativo. A nação como toda rejeitou. Agora, pessoal e individual pode encontrar a salvação. Pergunta, comentários, esteja à vontade. É, sempre. Mas a partir do momento que tem uma coisa criada... A pedra é uma matéria prima, né? Base, primária. Muito. Mas até ela tem uma causa. Ela tem uma causa. Ela não apareceu sozinha. O que aconteceu com Israel estava previsto, né? O profeta Isaías, que Deus ia chamar um povo que não é povo. Sim. E aí, aqui em Romanos 11,8, Paulo escreveu, Deus te deu o Espírito que procura o sonho, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem. Daqui, eu vou chegar... Não vou chegar a falar disso aí. Não vou chegar nisso aí. Amém. Ok. Continuando. O que Paulo quer dizer quando afirma que todo Israel será salvo? Esse é o grande problema. Ele quer dizer... Ele quer dizer, como alguns sugeriram, que no fim dos tempos, um reavivamento em massa surgirá entre os judeus e todos eles serão salvos? Tem um pensamento nisso. Que é muito perigoso esse pensamento. Muito perigoso. Isto é semelhante ao ensinamento de Paulo em Romanos 9,6, onde ele diz, nem todo Israel é de Israel. Simplificando, ser um descendente físico de Abraão não fez de você parte da linhagem prometida. Foi a promessa de Deus que fez de você parte da família espiritual de Abraão. Então, é sempre uma ação de Deus. Ontem eu estava à noite falando com os meus alunos aqui, eu falei... Ah... Ah... E aí eu falo assim, pastor, nós não... Falando da graça, disse, nós não somos salvos por boas obras. Eu disse, não, nós somos salvos por boas obras sim. E de fato, nós somos salvos por boas obras. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. A boa obra que Cristo fez, não a boa obra que a gente faz. Essa é a boa obra. Se por uma boa obra, como a boa obra. Nós somos salvos por boa obra. Não a que a gente faz. Mas é a que Cristo fez. Qual foi a boa obra? Morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Então, quando eu passo a crer nessa boa obra, essa boa obra me salva. Então, como é que eu posso me apropriar disso? Não, rejeitando. Se eu rejeitar, acabou. Nos capítulos anteriores, Paulo foi cuidadoso em definir quem era um israelita autêntico. O judaísmo não é exterior e físico, sendo definido pela circuncisão e identidade étnica. Romanos 2, 28. Em vez disso, o verdadeiro judaísmo é determinado pela circuncisão do coração pelo Espírito. Se um verdadeiro judeu é o resultado da obra de Deus, não o resultado de quem é seu avô ou avó. Vou repetir, ser um verdadeiro judeu é o resultado da obra de Deus, não o resultado de quem foi seu pai. Eu sou salvo, não é porque eu sou filho do Gilberto. O rei das tendas em Campo Moral. O Gilberto estendia a tenda para tudo quanto era lá nesse Campo Moral. Né, Mané? Lembra, Mané? Você também é dessa época, né? Eu pregava nas tendas do Gilberto. Ok. Hã? Aí, você viu as fotos que eu coloquei no grupo lá, né? No grupo de Romanos, falta a minha pregada em tenda, né? Aí, ah, mas quem eu sou filho? Esse é um fóssil de Jesus. Fóssil de Jesus, mas foi boa. É, fóssil foi boa. Não, mas porque eu sou filho, ó, Billy Graham foi considerado, preste atenção, Billy Graham foi considerado o maior evangelista do século XX. O maior. ninguém ganhou mais almas no século XX inteiro. Ninguém ganhou mais almas que Billy Graham. Ninguém. Mas ele teve uma passagem negra na história da vida dele. Ele teve, não sei se vocês sabem disso, mas o filho dele, o William, o Franklin, que hoje ele está assumindo, assumiu, faz tempo que ele já assumiu o lugar do pai, tem uns 30 anos já. Mas o filho dele, na década de 60 e 70, o filho dele se envolveu com alcoolismo, o filho dele se envolveu com tráfico de armas. Esse franco? Aham. É. Sim. Se envolveu com prostituição. Filho de quem? Sabe o que o Billy Graham fez quando descobriu isso? Ele ficou um tempo parado, não pregou em lugar nenhum, não viajou para lugar nenhum, e as pessoas perguntaram, doutor Billy, o que está acontecendo? Ele disse, enquanto eu ganhava o mundo para Cristo, eu perdi a minha família. eu vou dar assistência à minha família. Ele ficou um tempo sem empregar em lugar nenhum, sem viajar, cuidando da família. Então, o filho dele estava se envolvendo com coisas erradas. Porque o pai nunca está em casa. O pai está na China, está em Moscou, está na Inglaterra. Ele nunca está em casa. O menino cresceu com 16, 17, 18 anos, foi para o lado do mundo cruel. Aí ele disse, enquanto eu ganhava o mundo, e literalmente o mundo, não é questão de frase de efeito. Enquanto eu ganhava o mundo para Cristo, eu perdia a minha família. Então, nem o Franklin era essa coisa toda, porque ele era filho de Billy Graham. Então, a questão toda não é o Newton ser filho do grande Jubé que foi? Não. Não é quem é meu pai, é quem é que de fato trabalhou na minha vida. Não é Abraão, é quem levantou Abraão. Percebe? É isso. Os cristãos há muito buscam entender a relação entre Israel e igreja. Aqui está um problema, pessoal, que eu falo há muito tempo. Ampliando o zoom a questões de continuidade e descontinuidade entre o Antigo Testamento, ou seja, Israel, e o Novo Testamento, ou seja, a igreja, agora que Cristo veio e quebrou o muro da hostilidade entre os judeus e os gentios para que haja um novo homem, a igreja, no lugar dos dois, Efésios 2, 14 a 15, há algum papel restante para o Israel étnico desempenhar no plano redentor de Deus? É o que você me questionou. Então, veja, lá no Antigo Testamento, Deus tinha um povo, e tinha mesmo, que ele começou. e aquele povo tinha uma missão, eu já falei disso, a missão daquele povo era se tornar uma nação para receber o Messias. Uma nação santa, santa não no sentido de moralidade, às vezes as pessoas quando falam de santidade pensam em moralidade. Sabe qual é a diferença que eu tenho de Deus nessa questão moral? É a mesma diferença, perdão, qual é a distância distância que tem, distância moral, entre eu e Deus? A distância que tem entre eu e Deus, é a mesma distância que tem eu de um boneco de pano. Eu e o quê? Um boneco de pano. em outras palavras, eu não posso dizer que eu serei santo em relação a... Deus nunca cobrou santidade dele no sentido de santidade moral. Nesse sentido, nós não podemos ser. mas em que sentido que Deus quer que a gente seja santo? Ele quer que a gente seja santo separado. Aquele que furtava, não furte mais. Eu sou santo, ou seja, eu sou separado disso. Eu não sou separado para ser o melhor, eu sou separado para ajudar quem precisa estar separado com eu. Essa é a questão. Então, eu não sou separado para que as pessoas olhem para mim e vejam, ah, ele é melhor do que eu. Não existe melhor entre seres caídos. Melhor é Deus. Como vai dizer Lutero? Lutero dizia, e depois outros seguiram o pensamento dele, dizendo que Deus é totalmente Já estudou isso, Giovanni? Totalmente o outro. Nós não. Então, quando a Bíblia fala que a gente tem que ser um povo santo, é santo nesse sentido. Minhas atitudes ser diferentes e separadas de quem vive nesse mundo caído ainda e todo caído também. Eu já estou em pé, você pode ficar em pé também. Então, Israel era uma nação separada, uma nação santa nesse sentido. Eu estou separado, por isso que eu não vou me envolver com idolatria. Eu estou separado, por isso que eu não vou viver com paganismo. Eu estou separado, por isso que eu não vou me envolver com assassínio, com adultério, com rebeldia. Não, eu estou separado. Mesmo que eu peque, mas eu estou separado. Israel não fez isso. Então, a missão de Israel era isso, só isso. Quando vem o Novo Testamento, o próprio Cristo vai dizer, eu amo esse texto, amo de paixão, porque traz revelações profundas. Quando ele diz em Mateus 16, Pedro vai dizer, Pedro vai dizer, E vós, quem dizeis que eu sou? O que que o Senhor, o que que Pedro disse? Tu és o Cristo? O Filho do Deus vivo. Aí Jesus Cristo entra em ação e diz o que para Pedro? Bem disseste, porque essa confissão sua não veio de você. Em outras palavras, em outras palavras, foi Deus quem disse quem é que pode ser salvo. Vocês já pararam para pensar nisso? A frase de Pedro, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que foi dito por Deus na boca de Pedro, é a sentença única que Deus está dizendo quem é que pode ser salvo. Quem é que pode ser salvo? Quem faz a confissão de Pedro. E a confissão de Pedro não veio dele. A confissão de Pedro foi a confissão de Deus. Por revelação de Deus. Exatamente. Então, quem é que é salvo? Quem faz a confissão de Pedro. Em momento algum está dizendo que porque é descendente de Abraão. Essa fala quebra com toda a tese de que Israel como nação vai ser salva não tem. O próprio Deus está dizendo quem é que pode ser salvo. Quem é que confessa quem faz a confissão de Pedro. E a confissão de Pedro foi a confissão de Deus. Então, existe pela trindade pelo próprio Jesus o critério de ser salvo. O critério de ser salvo é quem confessa a confissão de Pedro. quem quem não quem não rejeita está claro para vocês meus irmãos? Quem não rejeita quem rejeita o filho rejeita o pai que o enviou. Ora, se ele veio para os seus e os seus não receberam ou rejeitaram também Deus está fora disso aí. porque agora tem um novo povo que é o seguidor do Messias. O Messias veio inaugurar uma nova era e veio inaugurar uma nova situação. Qual? Agora não tem mais judeu nem gentil porque Cristo aglutina homens de todas as etnias nele. Olha que coisa interessante, gente. A gente precisa por isso que é bom estudo, não é? No Antigo Testamento as coisas eram separadas. Deus cria Israel, Israel tem uma missão na história, ela é uma nação santa, como Giovanni disse, separada dos outros povos, não pratica o que os outros povos praticam, nós temos uma divisão entre a humanidade, cada nação segue os seus deuses e Israel está ali para fazer o Messias, vem o Messias. Quando o Messias vem, ele vem para salvar quem? O judeu? não. Ele vem para salvar quem? Todos os povos, de todos, então quando vem o Messias não existe mais essa divisão étnica, todos que creem no Messias fazem parte do Messias, porque o Messias não tem uma liderança, vamos dizer assim, regional. Totalmente global. Tem uma frase, Os caras não entenderam isso, todas as famílias da terra. Veja bem, o que eu ia falar mesmo? Isso, tem uma frase que ela é poética, que ela é bonita, que a gente, eu não falo assim, mas muitos pastores pregam, porque é legal, mas ela, 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 por tabela inferioriza a Deus. Quando diz assim, Deus de Israel. Ora, se Deus é Deus de Israel, Ele é o Deus tribal. Então, e como já no Antigo Testamento dizia, Deus de, toda a terra. Deus é o Deus e toda a terra. Mas quando dizia, Deus de Israel, então Deus é só, você está limitando Deus. Esse foi um problema que Jonas não quis cumprir a missão. Senhor, o que eu vou fazer com os inibitas? Eles têm outros deuses, você nem é adorado lá? Você é adorado aqui, então tem que cuidar daqui. os inibitas, tem outros deles, adoram o Nagom. Eles nem sabem que o Senhor existe. O Senhor nem é Deus deles. O que o Jonas por tabela estava fazendo? Limitando Deus. Deixando Deus apenas um Deus regional. Jesus Cristo não é um salvador regional. Ele é um salvador todas as nações da terra. Então, quando as pessoas de outras nações da terra recebem o Messias, o Messias tem essa função de aproximar a unidade para que a unidade seja uma outra vez. E olha que interessante, a igreja é igreja em qualquer lugar do mundo. nós só fazemos parte da maior família da terra, a família de Deus. Então, a igreja ela é essa aproximação da humanidade outra vez. Porque lembra que o homem quando perdeu o Jardim do Éder, ele perdeu muitas coisas. dentre as muitas coisas que o homem perdeu, ele perdeu a sua unidade. E a unidade que ele perdeu já começou perdendo a unidade com a esposa. A partir do pecado, todos os seres humanos que nasceram, nasceram separados. E nasceram separados com a imensa necessidade de se sentir parte de algo maior. Então, quando as pessoas creem no Messias, eu já não sou mais uma pessoa separada, eu me sinto um com um corpo maior. Então, o judeu não entendeu isso. Absolutamente não entendeu. A presença de Deus não é que Deus escolhe aqueles que ele escolhe porque ele olha para os corredores do tempo e ele sabe quem o aceitará. Esses judeus não aceitaram, mas de fato o rejeitaram. E ainda assim, Paulo afirma que Deus não os rejeitou porque afinal de contas o evangelho continuou sendo pregado para os judeus. Ou seja, Deus nunca rejeitou ninguém. Alguém pode ler isso aí, por favor? Por favor, alguém lê? Lê lá, Giovanni. E daí, estamos quase terminando essa primeira parte já. Paulo usa a si mesmo como exemplo para mostrar que Deus não rejeitou o seu povo inteiramente. Ele é uma prova viva de que ainda há um remanescente de Israel que crê em Cristo. Paulo explica que assim como nos dias de Elias quando Deus tinha um remanescente de sete mil que não dobraram os joelhos a Baal, primeira rei, 19, 18, assim também no tempo presente há um remanescente crente. Romanos 11, 2 a 5. A 5. A maioria do povo de Israel na época de Elias era apóstata. Lembra que eu falei para vocês qual a diferença de um apóstata para o desviado? Vocês lembram do que eu falei, né? Sim. Então veja, o apóstata é aquele que de forma lúcida, racional, lógica, decide não adorar mais a Deus e decide a outra coisa qualquer. Decide ser materialista, decide ser ateu, ele decide outra coisa. Então, o apóstata é aquele que sai do caminho sabendo o que está acontecendo. O desviado não, ele se afasta do caminho por bobageira, mas ele nunca perde o temor. Ele sempre tem um temor. Então veja, a maioria do povo de Israel na época de Elias era apóstata, todo mundo sabia que Deus existia, correto? Todo mundo sabia que eles tinham uma história de Deus, correto? Eles decidiram adorar quem? Nos dias de Elias? Baal. Ou o que que era isso? Apostasia. Ok? Bíblicamente, Israel deveria ter apenas um altar, mas a nação mudou-se para altares de outros deuses. Jezabel matou a maioria dos profetas de Israel nos dias de Elias. A história de Deus e do ser humano é uma grande história de amor, traição, abandono, perdão, resgate e salvação. Eu acho essa frase absolutamente maravilhosa. Então veja, o apóstolo Paulo, ele vai lá no passado e fala assim, bom, a nação de Israel era apóstata nos dias de Elias, porque eles adoravam a Baal. E o Elias se deprimiu tanto que ele se sentiu só, não foi isso? Ele se sentiu só e falou, ó Deus, só sobrou eu. E o senhor disse o que para ele? Não, Elias. Tem sete mil que não dobraram os joelhos para a Baal ou tem sete mil que não se tornaram apóstatas. Tem um remanescente que é fiel. E aqui, pessoal, tem uma coisa interessante. Quem lê pra nós esse slide aí? Quem lê pra nós? O Romualdo, você pode ler? Ou o Sérgio, enfim, qualquer um. Vamos entrar num assunto muito interessante agora. Vamos lá. Elias sentiu que era o único que Israel se posicionaria contra a falsa doutrina de Israel e de Isabel. Totalmente abatido, ele pensou que era o único profeta fiel à palavra. Ele tinha uma visão distorcida dos fiéis e Deus de seus dias. Como resultado, ele entrou em desânimo mórbido. Ele se sentiu indesejado, não amado e não apreciado. Sua carreira estava em um estágio de retrocesso. O desânimo pode ser desabilitante. Como resultado de ter caído, ele desistiu. Ele teve uma festa de piedade. Veja bem que interessante. Ele tinha feito uma grande obra para Deus. Ele tinha desafiado não só a rainha, não só a Cabe, mas os profetas de Maal que naquele momento eram 450. Ele fez descer fogo do céu, ele fez milagres e 450 profetas foram mortos. não por ele, mas ele inspirou as pessoas a fazerem aquilo. Foi uma grande vitória. E aqui está pastores, aqui está um cuidado que a gente deve ter. Muitos de nós podem abrir portas para um possível fracasso quando a gente não administra grandes vitórias. quando a gente não sabe administrar grandes conquistas. Veja, quando Elias teve aquela grande vitória e quando ele teve uma contradição, qual foi o pensamento dele? Só eu sou bom. Só eu sou fiel a Deus. Agora eu pergunto, Elias ficou consolado ou ficou mais desanimado sabendo que tinha sete mil igual a ele? Essa é a pergunta. Você não vê no texto nenhuma reação de Elias dizendo louvado seja o senhor. Ele fica mais deprimido ainda. Exatamente. Aí o que que acontece? Olha que coisa interessante. Como que funciona a cabeça do ser humano? Né, doutor Alé? Ele está com a estima dele, está lá em cima. O camarada desafia o rei. O camarada fala que não vai chover e não chove. O camarada chega um pelotão do exército a prendê-lo, ele fala uma coisa, desce fogo do céu. Chega um outro pelotão, ele fala mais uma coisa e desce fogo do céu. Ele é o top das galáxias. Está lá em cima. Desafia 450 homens, vence-os. E não era só 400. O Elias desafiou um sistema. os 450 profetas de Baal faziam parte de um sistema do mal implantado há dezenas de anos antes. Se você estudar um pouco mais, antes de Elias entrar em cena, os reis que antecederam Acabe, alguns deles foram reis por assassinar, por matar filho de reis, por matar, horrível, não vou nem entrar em detalhes aqui. Então, ele desafia o sistema. Aí ele é o quê? Ele é o top das galáxias. Que se amedronta por causa da Jezabel, ok? Ele se retira e se considera, como Giovanni disse, o único crente da história. Aqui está. Como que os pastores lidam com os grandes êxitos do seu ministério? e como que ele lida com as contradições que ele tem? E tem que ter. Às vezes, tem pastor de uma denominação que se considera, vamos dizer aqui, né? Pastor de qualquer denominação. Os caras estão me perseguindo porque eu estou fazendo coisa boa. os caras estão pegando no meu pé porque estão vendo fruto. Aí o que que acontece? Ele se sente melhor. Ele se vitimiza. Ele tem, ele apresenta relatórios lá para o presbitério, para o episcopado, seja qual o sistema que é a igreja dele. no nosso caso, pastor Marcos, é a conferência anual, apresenta o relatório, quanto na verdade ele faz para Deus, mas ele queria que todo mundo falasse, uau, isso é demais, você construiu a igreja lá, pastor Sérgio, com pouca verba ou em épocas de nenhuma verba. Você construiu o tempo, uau, aí o Sérgio, uau. O Elias faz tudo aquilo, desafia o sistema de peito aberto, só ele. E daí, quando Deus diz, não, Elias, não é só você não, tem sete mil. Oh Deus, você tirou o meu prazer, está tão gostoso de sofrer. Agora, você é a pior meu sofrimento, porque eu estou, porque é o seguinte, a mente humana não é complicada. O camarada fugiu com medo, se sentiu deprimido, mas dentro dele, parece que a tristeza dele alimentava um fogo de égua ainda. Uma fogueira dentro dele. Estou sofrendo porque eu sou bom. Estou sendo perseguido porque só eu, 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 eu. Enquanto Deus fala, o cara em vez de se animar dizendo, graças a Deus, tem, louvado seja, e ele ficou mais deprimido, aí pediu a morte, mas eu estou falando, não preciso se animar, camarada. Nem criatividade, ele tina, ficar repetindo a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque para ele, para a pessoa que está na situação de Elias, deprimido, desanimado, ele não precisa inventar coisas novas, a única coisa vira um manta para ele. Deus é massa demais que conhecendo conhecedor de Elias, ele é preciso ao falar sete mil, ele poderia ter falado alguns. É, e por que que Deus falou sete mil e não alguns? Já querendo curar o Elias, para dar um choque nele. Deixa eu, deixa eu quebrar com esse, com esse alto, não sei se não é esse cara todo não, porque se ele diz alguns, ele tem uns dez. É, uns dez, Deus já dá um número, um número exato, perfeito, sete é o número da perfeição, mil é o número da potência celeste, na numerologia cristã, não, 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 pelo amor de Deus, na numerologia cristã, sete mil, sete o número da perfeição, mil, o número, completa o celeste, o número perfeito celeste, sete da perfeição, com o número completo celeste, elevado a potência, do número perfeito, sete mil, mil vezes o sete, abaixa a tua, então, às vezes as pessoas pensam assim, Suzy, Deus falou que, que sete mil não dobraram para animar ali, não, Deus falou para, para judiar no cara, você acha que você é bom, mas Deus é cruel, nesse sentido, Ele não fica alimentando as minhas mágoas, Ele não fica alimentando a minha auto-comiseração, Ele não fica alimentando, ó, o Giovanni sofreu lá da igreja dele, ó, o Giovanni, olha Senhor, olha ali, essa igreja de dois mil membros aqui, só eu fazia a coisa certa, e o que é que fizeram comigo, Senhor? me chutaram, se a gente não lutar com isso na mente, a gente não levanta, a gente não levanta, então, a gente precisa, e isso foi um ponto que Deus falou comigo, quando eu estava preparando essa nossa lição, que a gente tem que, na verdade, não é administrar o tempo ruim, a gente tem que administrar o tempo bom, e isso que eu ia falar agora, e administrar o tempo bom, é administrar no coração da gente, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, e tudo que eu recebi, é Deus, o texto de primeiro reis vai levar, que o Elias levou para ele, que é muito fácil, é muito fácil, porque nós somos humanos, todos nós precisamos de autoafirmação na história, todos nós, ninguém aqui, todos nós precisamos de ouvir um elogio, e eu tenho que entender qual é a origem do elogio, o elogio só tem uma função, pessoal, e o diabo distorceu, o elogio só tem uma função, dizer para Vânia, é isso aí Vânia, continue fazendo o que você está fazendo, porque o que você está fazendo está correto, não é que você é boa, é o que você está fazendo está bom, para isso que serve o elogio, mas o que o diabo faz? Eu pego esse elogio, em vez de entender que esse elogio serve para dizer que eu estou correto, eu pego esse elogio para dizer que eu sou bom, e aí vai uma questão a ser trabalhada, a gente, lembra que eu falei esses dias atrás, todo mundo riu aqui, mas é verdade, todos nós, principalmente pastores, todos nós pastores precisamos de um demônio da graça, frase do Nildo, né? Você falou, demônio do bem, todo mundo precisa de um demônio do bem, porque eu tinha dito na aula passada, que o espinho na carne de Paulo era um demônio, que Deus mandou esse demônio cuidar que Paulo não ficasse orgulhoso por tudo que estava acontecendo, para ele lembrar quem ele era, então o demônio ficava soprando no ouvido dele, ó, escuta aqui, pensa bem, você foi um assassino, aí ele, tem sinceridade, tem pastor que precisa de um demônio do bem, até o conceito da palavra felicidade, eu da imonia, então, significa o demônio do bem, é da imonia, porque a, viu, se preparem, se preparem, porque eu estou, já estou há dois meses estudando sobre ocultismo, e vocês vão, vocês vão gostar demais, a gente vai terminar Romanos esse ano, uns dois meses, a gente vai estudar sobre ocultismo e magia, tá, tá maravilhoso, vou ensinar vocês a fazer hipnotismo, a invocar as trevas, eu vou, eu vou trazer para vocês aqui, muitos ensinos da bruxa de Évora, do, do Oriente Médio, no século, vai ser fantástico, não, brincadeira, é claro, brincadeira, mas, exatamente, porque a, a questão de demônio, da ó, o demônio, ninguém sabe a origem dos demônios, nós vamos falar muito disso aí no curso, ele, em da monia, eu da monia, ele tem um sentido de que, as culturas antigas, principalmente a grega, acreditava que os demônios eram gênios, e que eram espíritos bons, que faziam coisas boas para as pessoas, por isso que, o, o sentido de felicidade, está ligado com, e da harmonia, fala, você falou aí que o Elias desafiou o sistema, mas existiu um maior do que Elias, que não apenas desafiou o sistema, mas ele desafiou a maior autoridade da época, que foi o Dutero quando desafiou o Dutero do Pato, olha, eu estou, eu estou, viu, presta atenção, presta atenção, pera pessoal, estou recebendo uma mensagem aqui, não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu pai que está no céu e tu revelou, depois dessa, vamos tomar um café, né?